O cliente vem mudando e o ano de 2020 em especial acelerou muito esse processo. E aí a questão de entregar e atender com rapidez, usando os novos canais de relacionamento e com foco nas soluções adequadas ao momento que nós vivemos, deixaram de ser diferenciais e passaram a ser requisitos para o e-commerce. E aí para conversar com a gente sobre a mudança acelerada no comportamento do cliente, eu chamo ele, que está na B2W Digital desde 2013, tem experiência em operações de logística e transporte, atua no desenvolvimento de negócios em logística e O2O, como B2W Entrega, B2W Fulfillment, Click & Collect e Ship from Store. No atendimento ao cliente, ele liderou a implantação do novo modelo de relacionamento humanizado e pela transformação digital do SAC da B2W. Eu chamo ele, Márcio Schaer, ele é Head de Produtos e Atendimento do B2W Marketplace. Bom dia, Márcio! Ele está por aí? A gente não está vendo aqui a imagem dele. Você está escutando a gente, Márcio? Bom dia, eu escuto. Bom dia, maravilha. Ele está na tela, gente? Tá, só um minutinho, Márcio, que a gente já vai te colocar aqui na tela. Estou só aguardando aqui. Gente, aproveitando enquanto isso, não esqueçam de interagir aí ao longo das palestras. Aqui embaixo na plataforma, a gente tem os ícones de interação. Então, deixe o seu coração se você amou a palestra. Coloca o seu joinha, a sua carinha de feliz. O Márcio já está aqui com a gente. Márcio, fica à vontade. O palco é todo seu. Bom dia, bom dia novamente. Primeiro, é uma grande honra estar aqui nesse evento do e-commerce Brasil. E que é, sem dúvida nenhuma, o maior portal de conhecimento e de referência do e-commerce. Então, para falar da mudança acelerada do comportamento do cliente, vamos começar aqui. Já fui apresentado. E sobre o marketplace da B2W, a gente hoje recebe cerca de 200 milhões de visitas todo mês. Com mais de 1,2 bilhão de page views por mês. E estamos aí conectados com cerca de 80 mil sellers e vendedores na nossa plataforma. Reunindo aqui as quatro principais marcas do e-commerce no Brasil. Como a Americana, o Supermarino e o Shoptime. E para falar, pessoal, da mudança do comportamento do cliente. A gente já vinha observando claramente uma aceleração na mudança do comportamento do cliente nos últimos três anos. E em 2020, com o advento do Covid-19, essa mudança acelerou. Tudo ficou mais rápido e cabe a gente entender essa velocidade e entender principalmente para onde o cliente quer que a gente vá. No final, é ele que manda. Então, o cliente está cada vez mais digitalizado, online e exigente. Essas três palavras-chave, digitalizado, online e exigente, entendo que são as palavras mais importantes que a gente tem que usar para entender o que o cliente espera de um e-commerce. E aí, pessoal, traduzindo, o que isso significa na prática? Primeiro, uma menor tolerância a um atendimento convencional. Cada vez mais o cliente quer migrar para um autoatendimento, ou seja, ele quer estar empoderado de ele mesmo utilizar as ferramentas e utilizar a sua vontade para navegar sobre o atendimento. E cada vez mais também trabalhar canais online. Aquele atendimento por voz, ou por chat, ou por e-mail, deixa de ter espaço e abre esse espaço para canais de relacionamento online para o cliente. Da mesma forma, ele está muito exigente por soluções mais rápidas. Cada vez que o seu e-commerce cresce, cada vez que a gente tem que lidar com muitas áreas e muitos problemas, toda essa complexidade exige um grande esforço de atendimento. Mas o cliente, por sua vez, não está interessado na complexidade que a gente tem. E sim, como que a gente pode atendê-lo de forma rápida. No final, ele quer ser, se ele precisar da gente, ele quer ser atendido rapidamente. Não quer ficar esperando um retorno ou não quer ficar no meio da nossa complexidade. Esse é o grande desafio para todos nós. Terceira coisa, uma menor flexibilidade a ele. Então, o cliente nos força e coloca pressão em todo o mercado por profissionalização. Há dois anos atrás, seria muito mais tranquilo dizer que o cliente começa a reclamar depois do segundo dia de atraso de uma entrega, por exemplo. O primeiro dia ele tolerava. Hoje, não tem mais essa tolerância. O cliente quer o seu pedido nas condições às quais ele comprou. No prazo que ele comprou, com o contrato que ele assinou, que a gente assinou com ele de entrega. Então, ter um processo mais profissionalizado, ter um canal mais profissionalizado de logística, distribuição e de atendimento, hoje é uma exigência muito forte do cliente. Da mesma forma, o cliente está digitalizado, ele não tem mais papel, ele não quer mais papel. É um cliente sem papel, sem mídia e sem burocracia. A gente hoje não compra mais CD, compact disc, a gente não compra mais mídia de filmes. A gente usa o streaming. E, da mesma forma, o cliente quer ser atendido e quer ser resolvido sem nenhuma burocracia, sem procedimentos aos quais ele tenha que ou ele seja obrigado a cumprir para poder ter o problema dele resolvido. Então, a gente tem que investir muito em processos e tecnologia cada vez mais ágeis e diretos. Cada vez o cliente é mais multicanal. Isso não tem volta, né? Há um tempo atrás, a jornada de compra física era linear. A jornada de compra online também era linear. O que é isso? O cliente entra na loja, escolhe o que ele quer comprar, paga e sai. Ou ele entra no site de e-commerce, escolhe o produto que ele quer, coloca no carrinho, faz o pagamento e vai cuidar de outra coisa. Agora isso mudou, né? A gente troca uma jornada linear de consumo por múltiplas jornadas. De modo que o cliente quer escolher por qual forma ele entra e começa essa jornada e por qual forma ele termina. Ele pode entrar numa loja física e, através do quiosque, comprar o seu pedido pelo site e receber em casa. Ele pode entrar no site, comprar pelo e-commerce, escolher um ponto físico de retirada, uma loja, para retirar o seu pedido. De modo que o cliente hoje tem o poder de escolher por como ele quer começar a sua jornada de compra e como que ele quer terminar. E isso muda tudo, né, pessoal? Muda toda a forma de relacionamento e de venda do cliente. E, por fim, entrega rápida como padrão. Então, cada vez mais, tal como o frete há 10 anos atrás, cada vez mais entrega rápida está se tornando um padrão. Não faz mais sentido levar 7 dias para fazer uma entrega, levar 10 dias ou levar 5 dias. O cliente quer o pedido amanhã. Ou, hoje, indo a uma loja e recebendo aí em até 3 horas, como a gente faz aqui na Americanas. Não há mais tolerância para esperar. E cabe a todos nós encontrarmos as formas de entregar rápido, como padrão, e de conseguir atender o cliente nessa mesma velocidade. E, no nosso cotidiano, coisas que a gente vive todo dia, a gente descobre o quê, né? Com a pandemia, primeiro, novas categorias de compra online. Quantas pessoas que estão assistindo compravam supermercado, faziam supermercado online? Hoje, certamente, esse número triplicou. Outra coisa é o conhecimento digitalizado. A substituição do papel por mídia, né? A gente tem, hoje, livros por iPad, por outros meios. Os jornais não são mais impressos com aquela força toda. Hoje, eles são digitais. Tem o e-commerce Brasil como um grande exemplo de conhecimento digitalizado. Os pagamentos, eles se tornam mais digitais também, com carteiras digitais, pagamentos sem contato. Conteúdo via streaming e videoconferência, como essa aqui que a gente está fazendo. Então, no nosso cotidiano, a gente já é digital, já é sem burocracia, já é sem papel. E, para isso, pessoal, a gente teve que pensar, aqui na B2AB, como a gente trabalha esse novo modelo de comportamento do cliente, né? Traduzindo num novo modelo de atendimento. Que, basicamente, é a mudança completa dos processos de atendimento. Foi isso que a gente teve que fazer, para que a gente possa abarcar um cliente que cada vez é mais digital. Isso exigiu, aqui, uma reengenharia praticamente completa dos nossos processos, da forma de capacitação do nosso colaborador e de como que a gente se relaciona e se apresenta para o nosso cliente a partir do momento que ele quiser falar com a gente. E como é que a gente fez isso, né? Baseado em quatro grandes frentes de trabalho. Vou começar pela primeira aqui, pela humanização. Pô, essa é fácil, né? Todo mundo fala de humanização. Mas humanização do atendimento para a gente, a gente quer traduzir aqui numa frase, que é olhar nos olhos do cliente. Ou é aquele médico da família que examina, que olha nos olhos, que conhece o histórico, muito diferente do médico de linha de produção, né? Que simplesmente entende o que você fala para ele e prescreve um remédio. Então, a nossa mudança foi para ser o médico da família. Foi para olhar nos olhos do cliente, entender de fato e na prática qual é o problema que o cliente tem. Lembrando que o cliente pode comprar, pode querer falar com a gente, porque ele comprou uma barra de chocolate na loja, nas lojas americanas, para receber em casa, que custou cinco reais. Ou ele pode ter comprado uma televisão de 15 mil reais. Não importa, né? A gente precisa saber que cada pedido tem um propósito. E para isso, quando o cliente quiser falar com a gente, a gente tem que olhar no olho, nos olhos dele, para ele poder entender qual é o problema ou qual é a questão que ele quer trazer para a gente. A segunda frente de trabalho é o empoderamento, que é trazer para o próprio time a decisão. A gente fala de empoderamento, também é muito comum, é tão comum quanto humanização falar em empoderamento no atendimento. Só que muitas vezes, a gente esquece desse empoderamento para o colaborador, para aquele que recebe a demanda do cliente. Então, empoderá-lo é muito importante para que ele possa resolver rapidamente. A capacitação, a gente tem um time todo verticalizado, então a gente quis colocar o nosso jeito de atender. e velocidade, que é reduzir drasticamente o tempo de solução. Então, quando o cliente entrar aqui com a gente, a gente tem que solucionar o problema dele de uma forma muito rápida. E aí, pessoal, passando cada ponto aqui, olhando nos olhos, a gente criou uma nova camada de atendimento, uma camada de recepção do cliente que o acompanha até o final. Com pessoas capacitadas especificamente em relacionamento, em gestão de conflito, em negociação, e principalmente com alta capacidade de entender o problema do cliente e depois acompanhá-lo até o final da jornada dele de atendimento. Quando a gente fala de empoderamento, aqui é muito interessante. O gráfico da esquerda mostra a quantidade de autorizações de procedimentos de segundo nível. Na prática, eu estou falando o seguinte, é a quantidade de processos ou de solicitações que precisavam de uma autorização ou que precisam de uma autorização superior de um supervisor, de um coordenador, de um gerente. A gente reduziu em um terço isso. E a consequência, de 2018 para cá, foi o gráfico da direita, o aumento do first call resolution, das soluções do cliente na primeira chamada. a gente reduziu em 33% as alçadas de autorização de segundo nível e, consequentemente, a gente conseguiu aumentar em 40% em dois anos o first call resolution, um cliente que entra na linha ou no chat com a gente e consegue ter o problema dele finalizado naquele mesmo momento, que é muito legal. Na capacitação, no nosso jeito B2 Árbitro de Atender, a gente criou uma área de capacitação, a gente criou uma grande plataforma que é a Universar, que é uma plataforma interna, a nossa universidade de atendimento interno, que hoje contém mais de 250 conteúdos de capacitação, desde procedimentos operacionais até capacitação de relacionamento e de entendimento de resolução de conflito com o cliente. E, com isso, a gente pôde trazer aí cerca de 80 mil horas de treinamento desde a criação da Universar, o que deixa cada vez mais o nosso time capacitado e, principalmente, com o nosso jeito, a nossa empatia de lidar com o cliente. E, por fim, o Atender muito mais rápido, a gente pôde reduzir em dois anos pela metade o tempo médio de solução do cliente. Isso aqui eu vou explicar. é o momento em que o cliente nos aciona, que recebe um protocolo de atendimento, até o momento que a solução dele é dada, até o momento que o caso dele é concluído. E, de 2018 para cá, a gente trouxe isso em mais de 90% de redução, fazendo hoje um atendimento com prazo médio menos de um dia, que é muito orgulho para nós conseguirmos ter um atendimento nessa rapidez. Lembrando que entregar mais rápido não é só a entrega física do produto, atender também e dar uma solução rápida também. Bom, por fim, a gente terminou aqui com o reconhecimento no final do ano passado como melhor equipe de atendimento do Brasil, recebendo aí o prêmio Reclame Aqui em 2020. O que nos deixa muito orgulhosos para a gente saber que estamos no caminho certo, mas também a gente tem que ter aqui a humildade necessária de entender que esse é só o começo, né? Tem muito mais transformação aí acontecendo e a gente tem que estar muito atento e ter a capacidade, a velocidade de se adaptar adequadamente ao que a gente precisa. Então, eu agradeço e deixo aqui o meu contato. Muito obrigado. Obrigada, Márcio. Excelente conteúdo. Vou pedir a gentileza de você ficar um pouquinho no chat para tirar as dúvidas ali do pessoal e o time do B2W Marketplace está ali no Salão de Negócios também. Vocês podem ir lá e bater um papo com eles. Obrigada, Márcio. Obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então, não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.